Oi, gente! Voltei pra trazer pra vocês o passo a passo desse lindo laço, gente. Esse laço é muito lindo, tá? Tanto pode ser usado como junino, como pra qualquer outra ocasião, tá? Gasta pouca fita e é muito lindo, gente. Primeiro, a gente vai usar fita gorgurão número 9, tá certo? Eu tô usando o gorgurão número 9, dois pedaços de 32 cm, tá certo? Dois pedaços de 32 cm da fita gorgurão número 9, um pedacinho pra acabamento, porque eu não tinha fita número 2 do mesmo tom, então, eu prefiro usar fita número 9, de 10 cm, mais ou menos aquele pedaço. E pra laço boutique, que fica no meio, a gente vai utilizar 55 cm, tá bom? Também da fita número 9, de sua preferência. Eu tô usando essa xadrez pra fazer, tá certo? Ó, tá vendo? É porque esse laço de cima, que é o laço boutique. Esse é considerado boutique médio, então, por isso que eu tô usando 55 cm de fita, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o laço boutique, tá bom? Vou reservar aqui as fitas. E a gente vai fazer agora o laço boutique. É simples. Esse boutique, inclusive, eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando, tá bom? Mas, vamos fazer o passo a passo aqui com vocês. Vamos lá. Primeiro, a gente marca o meio, tá? Com isqueiro. Marquei o meio. A gente vai pegar uma ponta e vai fazer esse passo, tá vendo? O meio da fita aqui. Geralmente, eu uso um alfinete, mas pra facilitar, vamos marcar com isqueiro. Vou dobrar ela no meio, pontinha com pontinha, e queimo aqui pra marcar. Tem uma marcadinha lá, ó, tá vendo? Aí, a gente vai fazer a mesma coisa com a outra ponta. Pra facilitar, né? E vamos dobrar, queimar. Mas, vamos lá. Pega a fita lá e vai juntar. A marcação que a gente fez com o meio lá da fita, tá? Junta direitinho. Aí, querendo, coloca um alfinete, se não, eu coloquei o bico de pato pra ficar mais prático. A gente vai fazer com a outra ponta a mesma coisa, tá? Pega lá e coloca lá na ponta. Marcação com marcação, tá, gente? O segredo do laço boutique é essas marcações. Se não fizer certo, ele fica totalmente troncho. Vambora lá. Botei o bico de pato pra facilitar. Só que aí, eu gosto de ir no meio aqui, na parte de dobrar, eu gosto de colocar uma agulha grande. Tá? Então, eu coloco aqui uma agulha grande. No meio, pra facilitar. Tiro o bico de pato. Por quê? Vocês vão entender agora por que que eu coloquei essa agulha assim, ó. Tá vendo, ó? A gente dobra essas duas pontas. Tá vendo como é que ele fica? A gente dobra essas duas pontas por igual, pra fazer outra marcação do boutique, ó. Vem aqui e queimo, pra fazer outra marcação. De novo, a mesma coisa com a outra ponta, junto aqui no cantinho e faço outra marcação. Agora, vocês vão entender tudo. Fiz a marcação do lado, a marcação do outro. Agora, a gente vai montar o laço boutique. Pega a marcação que você fez, vai colocar a pontinha ali, ó. Tá vendo? Esse é o segredo, tá vendo? Tem que ficar retinho aqui e lá a pontinha com a pontinha lá no canto. Pra não perder o bico de pato. Vem de novo do outro lado, coloca de novo, ó. Tá vendo? Esse mesmo segredinho, retinho ali. E coloca outro bico de pato. Certo? Agora, a gente vai alinhavar. Nesse mesmo meio, onde tá a agulha. Querendo, também pode dobrar e fazer a marcação, tá bom? Mas eu já vou direto, tá vendo? Onde tá a agulha. A agulha vai me auxiliar nessa parte. Vamos dar seis pontinhos, tá, gente? Seis pontinhos. Eu tô usando linha de pipa, como eu sempre falo. É uma linha que eu gosto muito de usar. Então, vamos lá. Seis pontinhos. Gente, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, tá? E ativa o sininho. Outra coisa também que a gente sempre pede, comenta nos vídeos, tá certo? Pra gente saber o que vocês estão achando. É muito importante pra gente, né? Quando vocês comentam, curte e compartilha também. Tá? São seis pontos de um lado a outro. Deixa um espacinho num canto e um espacinho no outro, tá bom? Pra ficar bem bonitinho o acabamento do laço. Ó. Agora, a gente vai puxar pra montar o laço boutique. Puxou, ajeita o laço. Agora, a gente vai dar o acabamento. O arremate. Vamos lá, arrematar aqui a linha. Eu já passei. Agora, a gente vai arrematar. Gente, boutique é um pouquinho complicado, tá? É bom passar o vídeo bem devagarzinho, bem lentamente. Tá? Porque ele é um pouquinho complicado mesmo, assim. Tem gente que consegue pegar de primeira. Eu mesmo demorei bastante pra aprender a fazer esse lacinho. Demorei bastante mesmo. Inclusive, eu tive até a ajuda de uma amiga laceira de outro estado que me ajudou a fazer ele. Porque foi muito complicado pra me aprender. Então, vamos lá. Vamos pegar agora e fazer o laço de baixo, tá? O laço base. A gente vai pegar essas duas pontas. Vai juntar. Eu coloquei, gente, o alfinete no meio do laço, da fita. E coloquei no meio das duas outras fitas, tá vendo? Juntei. Dobrei. No lugar de marcar a feita, a gente fez com boutique. Eu coloquei pra auxiliar, tá vendo? A gente vai juntar agora os três. Gente, vocês viram como é que faz? É só juntar ali. Pegar outra ponta, outro alfinete e trazer pra igual. Aí, vai pegar agora a parte de trás e vai colocar na frente. Gente, o bom é vocês passarem essa parte do vídeo bem devagarzinho, tá? Pra pegar o macete que chama, né? Vamos pegar bem direitinho, bem corretamente como é que faz, tá? Vamos lá. Coloquei o bico de pato. Eu vou fazer novamente pra vocês verem como é que fica. Novamente. Só um momento. A gente coloca o bico de pato pra auxiliar e reserva. Ó. A gente pegou. A gente pegou o meio. Tá vendo? Com o alfinete pra baixo. A gente vai juntar os outros dois alfinetes. Igualzinhos, tá lá? Tá vendo? Novamente a fita aberta. Junta as duas fitas. Pega o alfinete de baixo e coloca ele pra cima. Pra juntar com os dois alfinetes que estavam lá. Pega a fita de baixo e vai passar por cima. Pra juntar novamente. Sempre deixando os três alfinetes juntinhos, tá? Deixou os três alfinetes juntinhos. Tá vendo como é que fica a parte de fora, de cima e a de baixo? A gente coloca o bico de pato pra auxiliar e vamos começar a alinhavar. Essa fita minha, ela corre muito. Eu não sei porquê. Ela corre bastante. E aí, isso dificulta um pouquinho na hora de alinhavar. Mas, vamos com fé que a gente consegue. É um pouquinho complicado, mas é assim mesmo. Vamos lá. Utilizando as duas mãozinhas, os dez dedinhos. Porque é um pouquinho complicado. Vamos começar a alinhavar. Tá, gente? O segredo de alinhavar esse laço é alinhavar uma parte antes. Tá vendo? Um pedacinho antes. No caso, meio centímetro antes. Aí, agora a gente vai começar o alinhavo das fitas todas. Pegando as três fitas, tá? A da parte de fora, do meio e a de dentro. A de dentro, não. A do meio, a de fora e a de cima. Ai, meu Deus. Vamos lá. Alinhava números pares, tá certo? Não vou dizer uma quantidade certa. Mas, aí, você sempre alinhava números pares. Outra observação desse laço é que você vai alinhavando. E o último ponto tem que ser sempre um centímetro... Um centímetro não, desculpe. Meio centímetro depois daquelas três fitas. Lembra que a gente começou antes das três fitas? Pronto. A gente tem que terminar depois, tá? Vou fazer do outro lado agora. Lembrando que na mesma linha, tá? Eu não faço depois uno. Tem muita gente que faz assim. Mas, eu prefiro fazer de uma vez, porque já facilita a questão do tempo. Tá vendo? Eu comecei um antes. Comecei um ponto antes. Agora, a gente vem de novo, alinhava todos os três. Cuidado, tá? A gente sempre tenta pegar as três fitas. Porque, se você deixar folgado, o laço não vai dar aquele modelinho. Pode ser que solte também. Então, sempre tendo esse cuidado de pegar as três, tá? Aí, foi. Alinhavou novamente. Então, no penúltimo. E o último vai saindo um meio centímetro do lado. Só quero dizer um centímetro. Saindo meio centímetro lá. Tá certo? Agora, a gente vai juntar tudo. Vai juntar. A gente, esse laço é muito lindo. Muito, muito, muito lindo mesmo. Eu venho aqui, ó. Super prático também. E ele se encaixou perfeitamente com o boutique. Vocês vão ver quando eu montar. Ficou lindo, lindo, lindo. Um laço lindo, luxuoso e simples de fazer. Pronto. Alinhavou, vem aqui e corta a fita. A fita, não, a linha, desculpa. Aí, montamos, ó. Vê que prático. Ele já fica praticamente o boutique, né? Lindo, lindo, lindo. Eu esqueci até o nome desse laço. Ele tem um nomezinho. Eu esqueci agora. Não sei se é boutique estilo, alguma coisa assim. Aí, tipo, a gente agora vai encaixar. Ele dentro, tá vendo? É só pegar aqui a ponta do boutique e colocar lá dentro. Ó, encaixou aqui. Ficou. Mas vamos primeiro passar a cola, tá? Pega a cola quente. Passa aqui no meio. E a gente vai juntar, gente. O alinhavo do boutique com o alinhavo do outro laço. Tá certo? Meio com meio. Cuidado nessa parte pra não ficar troncho, tá certo? Então, tenta sempre colocar meio com meio. Colocou meio com meio. Vai arrumando o lacinho, tá? Com a mão. Pode colocar que ele não desmonta. Então, pode encaixar com os dedos ali, tá? Dando forma ao laço. Como fica lindo. Perfeito. Tá vendo? Pronto. Agora, a gente vai pegar o bico de pato e vai passar cola. Eu não encapo o bico de pato, tá certo? Pode ser até que futuramente eu comece a encapar, mas agora não. Então, eu passei cola. E vamos colocar aqui no meio. É porque, gente, essa peça é uma peça bem conta. Então, eu não vou colocar muito luxo, que é pra poder não cobrar tão caro. Eu vou cobrar uma peça valor médio. Aí, eu peguei a fita número 9, porque eu não tinha fita número 2 do mesmo, da mesma cor, da mesma marca. O que acontece? Dobrei ela no meio, duas vezes ali. E vou passar cola quente aqui, ó. Gente, eu uso geralmente cola de silicone. Só que pra facilitar a minha vida, eu coloquei logo a cola quente. Por quê? A cola de silicone, ela demora um pouquinho pra secar. Aí, eu só passei cola na parte de fora. E passei pouca cola, tá? Porque se passar muito, fica um acabamento muito grosseiro. Então, eu passei pouca cola e dobrei. Pronto. Não passei cola na parte de dentro. Que é pra, justamente, não ficar aquele volume, aquele grosseiro, tá bom? Mas, fica perfeito. Aí, eu passei um pouquinho aqui na ponta, que é pra poder selar, guardar, né? Ficar fixo mesmo. E vou pegar essa ponta e vou colocar dentro do bico de pato. Tá? Então, abro o bico de pato, passo um pouquinho de cola aqui. E coloco a minha ou minha fita de acabamento. Espera um pouquinho, né? E vamos passar pra dar o acabamento. Passa a cola pra fixar bem, né? E vamos passar ele aqui. Gente, um detalhe que eu tenho que dizer, ó. Aqui do lado, deixa sempre do jeito que tá aqui. Eu tô mostrando, ó. Pra poder ele ficar bem certinho, tá vendo? Vai sempre ajeitando o laço. Não dá acabamento de todo jeito. Foca nessa questão de sempre, quando for dar esse acabamento, ver se o laço tá certinho. Pra o laço não ficar tronche depois de acabar. Aí, passou do bico de pato, a gente vai cortar aqui. Queimar. Sempre arrumando o laço, tá, gente? Eu queimo até ficar bem seladinho mesmo, tá? Aí, venho e passo um pouquinho de cola na fita. E junto aqui embaixo. Feito o acabamento. Fica lindo também, simples. Pronto. Tá vendo, gente? Sempre arrumando o laço. Se você quiser, pode passar cola na parte de dentro também, dos lados, tá? Se você achar que não fica fixo. Mas só assim, eu acho que fica fixo. Um segredo é você ensinar a mamãe, né? Como é que ajeita o laço. Gente, isso com aplique fica, ó, que coisa linda. Você colocar um aplique de São João, dá um tom a mais, né? Um chique, um gourmet a mais. Eu não coloquei porque eu quero ele assim, simplesinho. Mas aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? E até o próximo vídeo, tá? Lembra só um detalhezinho que eu esqueci de contar. É, quantos centímetros ele tem, tá? Ele tem, aqui ó, em média 12 a 13 centímetros, tá? Considerado um laço médio. Muito lindo. Gente, dá pra, gasta pouca fita, dá pra ganhar mais tanto dinheiro com ele, tá? Utilizar também em outras cores, feito eu fiz. E colocar outros tons de fita no boutique. Fica, gente, muito fácil de vender, tá? Ó, que lindo. Os detalhes dele são muito fofos, gente. Muito, muito fofos mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o joinha. Até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto